Boa tarde, um laudo da perícia aponta que o carro de luxo que bateu e matou o motorista de aplicativo em São Paulo estava a 156 km por hora. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 7 mil acidentes com motos nos primeiros três meses do ano. A Polícia de São Paulo vai investigar a morte de um cachorro depois que a companhia aérea errou o destino do animal. Um relatório do Unicef aponta que o Brasil diminuiu o número de crianças sem vacina no primeiro ano de vida. Uma campanha nacional de doação de sangue abre 120 pontos de coleta em 22 estados. Atenção eleitor, o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título termina em 15 dias. A Procuradoria-Geral da República denuncia a deputada federal Carla Zambelli na investigação sobre a invasão ao sistema do CNJ. O Parlamento Britânico aprova uma lei polêmica para deportar para Ruanda pessoas que pedem refúgio no Reino Unido. E milhares de pessoas pelo Brasil celebram o dia de São Jorge. O Jornal Hoje está começando. O laudo daquele acidente em que o motorista de aplicativo morreu em São Paulo no mês passado revela que o carro esportivo de luxo que provocou a batida estava a mais de 150 km por hora. A reportagem é do Lucas Josino e do Kleber Tomaz do G1. Obrigado. Tchau.